O telefone nem tocou e você me acusou Dizendo que me amava, que me adorava E eu só dei mancada Dizendo que me amava, que me adorava E eu só dei mancada Como é que eu posso te dar um canto Se é você que eu quero, se é você que eu amo Posso te dar um canto Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso te dar um canto Se é você que eu quero, se é você que eu amo Ao vivo Pra você dançar, pensar de diferente O telefone nem tocou E você me abusou O telefone nem tocou E você me acusou Dizendo que me amava, que me adorava E eu só dei mancada Dizendo que me amava, que me adorava E eu só dei mancada Como é que eu posso te dar um canto Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso te dar um canto Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso te dar um canto Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso te dar um canto se é você que eu quero, é você que eu amo Ao vivo Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei um desprezo pra aquela que tanto me quer Um envolvido por outra louca paixão Aquela que tanto me amava no meio do santo Com uma carta alguém jogou no meu quintal O meu amor achou e isso foi o meu mar Alguém que sabia de tudo fez essa maldade Que lá foi destruído e hoje só resta saudade Moleque dizia me amar, me abandonou Embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoldou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo o que fez Eu estou pagando por tudo o que fez Alô, Paulo Arte, enruga nós aí Poxa menino Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei um desprezo pra aquela que tanto me quer Um envolvido por outra louca paixão Daquela que tanto me amava no meio do santo Com uma carta alguém jogou no meu quintal O meu amor achou e isso foi o meu mar Alguém que sabia de tudo o que fez essa maldade O meu amor achou e isso foi destruído O meu amor achou e hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar me abandonou Fui embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoldou Aquela que era minha esposa Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo o que fez Eu estou pagando por tudo o que fez Alô, João Félix Poxa menino, é sucesso Alô, Paulo Preto Eu lembro que eu fui ao marinho E deixei a minha mulher Ela entregou o seu amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Eu bebo, eu bebo mesmo, eu volto é pra beber Ah, com meus amigos eu bebo com prazer Eu bebo, eu bebo mesmo, eu bebo é com prazer Ah, com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Essa é pra beber Lady Anne, eu te peço, volta meu bem Lady Anne, eu te peço, pra você voltar Volte meu bem Eu sei que eu vou lhe perdoar Volte meu bem Eu sei que eu vou lhe perdoar Alô, Toifelha, essa aqui é sua, hein Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo pinicado do velhinho Vai Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo pinicado do velhinho O velhinho voltou O velhinho voltou Olha que o velhinho voltou E tá no meio do salão O velhinho voltou O velhinho voltou O velhinho voltou Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho, tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho, olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho O pinicado, pinicado do véio O pinicado, pinicado do véio O pinicado, pinicado do véio Tá todo mundo fazendo o pinicado do véio O véio voltou, o véio voltou O véio voltou, tá no meio do forró O véio voltou, o véio voltou, o véio voltou Olha que o véio voltou, tá diferente Trazendo pra você uma pesadinha diferente O véio voltou, tá diferente Tá trazendo a pesadinha envolvente Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo o pinicado do véio Olha 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 o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo o pinicado O véio voltou, o véio voltou Olha que o véio voltou, tá no meio do salão O véio voltou, o véio voltou O véio voltou e ninguém segura mais não O véio voltou, o véio voltou Olha o pinicado do véio, olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo pinicado do véio Olha o pinicado do véio, olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo pinicado do véio Adriano Félix, ao clima, bichão Bora dançar com a Robininha, Adriano Félix, ritmo de pisadinha pra galera curtir, hein? Os caminhos aí pra galera curtir Bora balança, véio Eu tô na mídia, eu tô estourado Aonde eu toco, ninguém fica parado Eu tô na mídia, eu tô estourado Aonde eu toco, ninguém fica parado Só na pisadinha, eu tô com batidão Tocando o meu porro, as minhas dançam até o chão Só na pisadinha, eu tô no batidão Tocando essa pisada, as minhas dançam até o chão Tocando essa pisada, as minhas dançam até o chão Tocando essa pisada, as minhas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando essa pisada, as minhas dançam até o chão Meu CD tá estourado, é pra tocar nos paredão As menina fica louca, vai dançam até o chão CD tá estourado, é pra tocar no paredão As mina fica louca, vai dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando o meu porro, as minhas dançam até o chão Tocando o meu porro, as minhas dançam até o chão Tocando o meu teclado, as minhas dançam até o chão Alô, meu amigão Viu Mototax, lá de Podocó Alô, Hermetão das Coab Meu parceiro William Bora galera massa, show negão Pra você dançar Eu tô na mídia, eu tô estourado Aonde eu toco, ninguém fica parado Eu tô na mídia, eu tô estourado Aonde eu toco, ninguém fica parado É só na pisadinha, eu tô no batidão Tocando o meu teclado, as minhas dançam até o chão Tocando o meu porro, as minhas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando o meu porro, as minhas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando o meu porro, as minhas dançam até o chão E a galera do meu monocói Paulo Arte Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do veinho, tá todo mundo fazendo o pinicado do veinho O veinho voltou, o veinho voltou, olha que o veinho voltou E tá no meio do salão, o veinho voltou, o veinho voltou, o veinho voltou Olha o pinicado do veinho, olha o pinicado do veinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do veinho Olha o pinicado do veinho, olha o pinicado do veinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do véio O véio voltou e o véio voltou Olha que o velho voltou, tá envolvido, o velho voltou Olha que o velho voltou, tá diferente Trazendo pra você uma pisadinha diferente O velho voltou, tá diferente Tá trazendo a pisadinha envolvente Olha o pinicado do veinho Olha o pinicado do veinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do veinho Olha o pinicado do veinho Olha o pinicado do rei, tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha o pinicado Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado O BR voltou, olha que o BR voltou e tá no meio do salão O BR voltou, o BR voltou e ninguém segura mais não O véio enredou, tá diferente, pra ser você uma pisadinha envolvendo Rapizadinha que todo mundo gostou, rapizadinha que tá trono é com amor O véio voltou, o véio voltou, o véio voltou Olha o pinicado do véio, olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo pinicado do véio Olha o pinicado do véio, olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo clinicado do leio Adriano Félix, Alviva, bichão Alô, Tony da Paz, meu parceiro Marcando presença aí no show, hein Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Quero cavalo bom pra eu correr vaquejada O paredão de som pra eu curtir na balada Vou apoiar na pista que é minha profissão Dar romba boi que é minha paixão Quero vaqueiro pra eu correr vaquejada O paredão de som pra eu curtir na balada Vou apoiar que é minha profissão Dar romba boi que é minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Quero vaculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Paredão misturado, negão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Quero vaculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Quero cavalo bom pra eu correr vaquejada O paredão de som pra eu curtir na balada Vou apoiar na pista que é minha paixão Dar romba boi que é minha paixão Quero cavalo bom pra eu correr vaquejada Do paredão de som, para continuar com a lada Vou apoiar na pista, é minha profissão Darroba boi, que é minha paixão Eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro Quero faculdade, eu nasci pra ser vagueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Quero faculdade, eu nasci pra ser vagueiro Eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro Quero faculdade, eu nasci pra ser vagueiro Alô, cidneiro, sai claro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Quero faculdade, eu nasci pra ser vagueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Quero faculdade, eu nasci pra ser vagueiro Eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro Eita, raqueirão, fora do chão Show! Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Alô, porque você não me atendeu Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Amor, porque você não me atendeu Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, pra te dão Minha princesa, mudou minha cabeça Só me fez crescer E aí? Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Valeu galera, show papai Valeu Paulo Arte, lá do meu bondocó Aquele abraço bichão Vai A pisadinha estourou E eu tô no compasso, a pisadinha estourou E eu tô no compasso e a velhinha agora vai Você não quer embaixo, a pisadinha estourou E eu tô no compasso e a velhinha agora vai Você não quer embaixo Piripompom, 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 piripompom Toca a pisadinha que a velhinha acha bom Piripompom, piripompom, piripompom Toca a pisadinha que a velhinha acha bom Piripompom, piripompom, piripompom Toca a pisadinha que a velhinha acha bom A pisadinha estourou E eu tô no compasso e a velhinha agora tá Descendo até embaixo a pisadinha estourou E eu tô no compasso e a velhinha agora vai Descendo até embaixo a pisadinha estourou E eu tô no compasso e a velhinha agora tá Descendo até embaixo a pisadinha estourou Toca a pisadinha que a velhinha acha bom Toca a pisadinha que a velhinha acha bom Toca a pisadinha que a velhinha acha bom Alô baixinho Produções, aquele abraço em chão A pisadinha estourou E eu tô no compasso e a velhinha agora vai Descendo até embaixo a pisadinha estourou E eu tô no compasso e a velhinha agora vai Descendo até embaixo a pisadinha estourou E eu tô no compasso e a velhinha agora vai Descendo até embaixo Piripopo, 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 piripopo Toca a pisadinha que a velhinha acha bom Piripopo, piripopo, piripopo Toca a pisadinha que a velhinha acha bom Piripopo, piripopo, piripopo Toca a pisadinha que a velhinha acha bom Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Só me fez crescer Só me fez crescer Bota fé no que eu vou lhe dizer Vai Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Amor, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupado Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer E aí Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Vai Valeu, galera Show, papai Alô, Tony da Paz, meu parceiro Marcando presença aí no show, hein Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Quero cavalo bom Pra eu correr vaquejada O paredão de som Para eu curtir na balada Vou apoiar na pista Que é minha profissão Darrombo apoio Que é minha paixão Quero vaqueiro Pra eu correr vaquejada O paredão de som Para curtir na balada Vou apoiar Que é minha profissão Darrombo apoio Que é minha paixão Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Quero vaculdade Eu nasci pra ser vaqueiro O paredão de som Para o heraldo Curtir na balada Vou apoiar na pista Que é minha paixão Darrombo apoio Que é minha paixão Quero cavalo bom Correr em vaquejada O paredão de som Para curtir na balada Vou apoiar na pista É minha profissão Darrombo apoio Que é minha paixão Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Eu sou filho de doutor Neto de fazendeiro Quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Alô, cidneiro, sai claro Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Eu quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Eu sou filho de doutor Neto de fazendeiro Eita vaqueirão Fora do chão Show Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo Pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo Pinicado do velhinho Vai Joga a bacinha Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo Pinicado do velhinho O velho voltou, o velho voltou, olha que o velho voltou e tá no meio do salão O velho voltou, o velho voltou, o velho voltou Olha o pinicado do velhinho, olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho, olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho O pinicado, pinicado do veinho Pinicado, pinicado do veinho O pinicado, pinicado do veinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do veinho O velho voltou, o velho voltou O velho voltou, ele tá no meio do forró Olha que o velho voltou, o velho voltou O velho voltou, olha que o velho voltou, tá diferente, trazendo pra você uma pisadinha diferente O velho voltou, tá diferente, tá trazendo a pisadinha envolvente Olha o pinicado do velhinho, olha o pinicado do velhinho, tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho, olha o pinicado do velhinho, tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho Olha o pinicado Olha o pinicado do veio Olha o pinicado do veinho, olha o pinicado do veinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do veinho Olha o pinicado do veinho, olha o pinicado do veinho Tá todo mundo fazendo o pinicado O velho voltou, o velho voltou, olha que o velho voltou Tá no meio do salão, o velho voltou, o velho voltou O velho voltou e ninguém segura mais não O véio chegou, tá diferente, traço pra você uma pisadinha envolvendo Rapisadinha que todo mundo gostou, rapisadinha que o patrônio é com amor O véio voltou, viu? O véio voltou, o véio voltou Olha o pinicado do véio, olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo pinicado do véio, olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio, tá todo mundo fazendo pinicado do véio Adriano Félix, ao vivo, bichão! Bora dançar pra roda menina, Adriano Félix, ritmo de pisadinha pra galera curtir, hein? Pus caminha aí pra galera curtir Bora balançar, véio! Eu tô na mídia, eu tô estourado Aonde eu toco, ninguém fica parado Eu tô na mídia, eu tô estourado Aonde eu toco, ninguém fica parado Só na pisadinha, eu tô com batidão Tocando o meu porro, as minhas dançam até o chão Só na pisadinha, eu tô no batidão Tocando essa pisada, as minhas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando essa pisada, as minhas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando essa pisada, as minhas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando essa pisada, as minhas dançam até o chão Meu CD tá estourado Meu CD tá estourado, é pra tocar nos quaredão As menina fica louca, vai dançam até o chão CD tá estourado, é pra tocar no quaredão As mina fica louca, vai dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando o meu porro, as minhas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando o meu porro, as minhas dançam até o chão Chão, chão, chão Tocando o meu teclado, as minhas dançam até o chão Alô, meu amigão Viu o Mototax, lá de Podocó Alô, Hermetão das Coab Meu parceiro William Bora galera massa Show, negão Pra você dançar Eu tô na mídia, eu tô estourado Aonde eu toco, ninguém fica parado Eu tô na mídia, eu tô estourado Aonde eu toco, ninguém fica parado É só na pesadinha, eu tô no batidão Tocando o meu porro, as minhas dançam até o chão Tocando o meu porro, as minhas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando o meu porro, as minhas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando o meu porro, as minhas dançam até o chão Agora sou, boquinha de açúcar Beijo na boca, as mina fica maluca Um palmo de um riso pra gente comemorar Tira o pé do chão, menina, bora dar essa menina Alô, Willian, olha as coab, hein, alô, Herveton Alô, Phil, Autotax Abril, não fale que esse ritmo te pisa ali, hein, pra galera, olha só Avisa pras meninas que eu acabei de chegar Tô no camarada, tô ouvindo o batidão Um palmo de um risco e as minhas fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Avisa pras meninas que eu acabei de chegar Tô aqui no camarada, ó, já ouvindo o batidão Um palmo de um risco e as minhas fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora sou, agora sou, boquinha de açúcar Beijo na boca, as minhas fica maluca Um palmo de um risco e a gente vai comemorar Um pouquinho de um risco que acabou de chegar Agora sou, agora sou, boquinha de açúcar Beijo na boca, as minhas fica maluca Um bato de uísque pra gente comemorar A Adriano Carlos acabou de chegar Alô, Júlio, bora lá de Guarulho Agora eu sou, viu? Eu sou boquinha de açúcar Beijo na boca, vindo a pica maluca Um bato de uísque a gente vai comemorar A Adriano Carlos acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou Boquinha de açúcar Tô no meio do porró Um litro de uísque e as mina ficam maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, agora eu sou Boquinha de açúcar Beijo na boca, vindo a pica maluca Um bato de uísque pra gente comemorar A Adriano Carlos acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou Boquinha de açúcar Beijo na boca, vindo a pica maluca Um bato de uísque pra gente comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar Bora balançar Alô, pretinho do bar Agora eu sou, agora eu sou Boquinha de açúcar Beijo na boca, vindo a pica maluca Um bato de uísque pra gente comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou Boquinha de açúcar Beijo na boca, vindo a pica maluca Um bato de uísque pra gente comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar Agora eu sou Eu sou, eu sou Boquinha de açúcar Beijo na boca, vindo a pica maluca Um bato de uísque pra gente comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar Agora sou, boquinha de açúcar Beijo na boca, as meninas ficam malucas Um balde e um riso pra gente comemorar Tira o pé do chão, menina, fora dessa menina Alô, Willa, a das coab, hein? Alô, Arveton Alô, Phil Bototax Abriu, não fale que esse ritmo te pisa a mim, a galera sabe Avisa pras meninas que eu acabei de chegar Tô no camarão, tô ouvindo o batidão Vá do que o uísque e as meninas ficam malucas Agora sou, agora sou, boquinha de açúcar Beijo na boca, as meninas ficam malucas Um balde e um riso que a gente vai comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Agora sou, agora sou, boquinha de açúcar Beijo na boca, as meninas ficam malucas Um balde e um riso pra gente comemorar A Adriano Perkins acabou de chegar Agora sou, agora sou, boquinha de açúcar Beijo na boca, as meninas ficam malucas Um balde e um riso que a gente vai comemorar A Adriano Perkins acabou de chegar Agora sou, agora sou, boquinha de açúcar Tô no meio do porró Um litro de uísque e as meninas ficam malucas Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora sou, agora sou, boquinha de açúcar Beijo na boca, as meninas ficam malucas Um balde e um riso pra gente comemorar A Adriano Perkins acabou de chegar Agora sou, agora sou, boquinha de açúcar Beijo na boca, as meninas ficam malucas Um balde e um riso pra gente comemorar Um balde e um riso que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou, pouquinho de açúcar Bojando a boca, as meninas ficam malucas Com um balde de uísque pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou, pouquinho de açúcar Bojando a boca, as meninas ficam malucas Com um balde de uísque pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, eu sou, pouquinho de açúcar Bojando a boca, as meninas ficam malucas Com um balde de uísque pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Adriano Félix, ao vivo Chegando mais sucesso, rapaziada, balançar, nega Adriano Félix, ao vivo Chegando na balada, eu avistei aquela gata Tem corpo de sereia, a bundinha empinada No posto de gasolina, eu ligo o paredão As mina fica louca, vai descendo até o chão Eu sou da minha picape, meu swing e a moral A onda do momento, vou lhe dizer É chicota de grau, é chicota de grau A onda do momento, é chicota de grau É chicota de grau, é chicota de grau A onda do momento, é chicota de grau É chicota de grau, é chicota de grau A onda do momento, é chicota de grau Chegando na balada eu alistei aquela cara Um corpo de sereia, a bunda empinada No posto de gasolina eu ligo o paredão As mina fica louca, vai dançando até o chão O som da minha pisada, meu swing é moral A onda do momento, vou lhe dizer É Chico tá ligado, é Chico tá ligado A onda do momento, é Chico Alô meu amigo, o som Bora velho, alô compadre Casa do Norte, compadre Chegando na balada eu alistei aquela cara Um corpo de sereia, a bunda empinada No posto de gasolina eu ligo o paredão As mina fica louca, vai dançando até o chão O som da minha pisada, meu swing é moral A onda do momento, vou lhe falar Puxa menino, bora vai É Chico tá ligado, bora É Chico tá ligado, é Chico tá ligado A onda do momento, é Chico tá ligado A onda do momento, é Chico tá ligado Alô bandido amor Dúrgito 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 Meu coração pirou de vez Tá com saudade de a minha ex Tá com saudade de a minha ex Chupa, menino Vai Olha a pisada do madrinho Meu coração pirou de vez Tá com saudade de a minha ex Tá com saudade de a minha ex Vale procurar os que a gente fez Meu coração pirou de vez Tá com saudade de a minha ex Tá com saudade de a minha ex Vale procurar os que a gente fez Oh, salvagens dela Dos carinhos dela, vou ligar pra ela Que é pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito Vou pra casa dela e é hoje que eu vou rolar Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha vez Tá, tá, com saudade da minha vez Das loucuras que a gente fez Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha vez Tá, tá, com saudade da minha vez Das loucuras que a gente fez Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha vez Tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Meu coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Tô com saudades dela Dos carinhos dela Tô ligada pra ela Que é pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Tô com saudade dela E é hoje que eu durmo lá Meu coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Bora balançar, vai Ao vivo Chegando mais sucesso aí A mão no capô do carro Agora empina a bundinha Remexe manhinha, remexe manhinha A mão no capô do carro Empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Já tá bombando, eu tô botando E as novinha chegando pra rebolar Já tá bombando, eu tô botando pra quebrar E as novinha chegando pra rebolar Liguei o paredão Botei um CD da hora Novinha dançando, novinha dançando fora Liguei o paredão Dei um CD da hora Novinha dançando Novinha dançando fora A mão no capô do carro Agora empina a bundinha Pется manhinha, remexe A mão no capô do carro Agora empina a bundinha Remexe novinha, remexe novinha A mão no capô do carro Agora empina a bundinha Desce manhinha, requebra menina Tá legal, tá legal Já tá bombando, eu tô botando, é pra quebrar E as novinhas chegando pra rebolar Já tá bombando, eu tô botando, é pra quebrar E as novinhas chegando pra rebolar Liguei o paredão, coquei um CD da hora Novinha dançando, novinha dançando agora Liguei o paredão, coquei um CD da hora Novinha dançando, novinha dançando agora A mão no capo do carro, agora empina a bundinha Desce menina, mexe menina A mão no capo do carro, agora empina a bundinha Quebra novinha, empina a bundinha A mão no capo do carro, agora empina a bundinha Mexe maninha, mexe maninha A mão no capo do carro, empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Você tá bombando, eu tô botando E as novinhas chegando pra rebolar Você tá bombando, eu tô botando, é pra quebrar E as novinhas chegando pra rebolar Liguei o paredão, coquei um CD da hora Novinha dançando, novinha dançando agora Liguei o paredão, coquei um CD da hora Novinha dançando, novinha dançando agora A mão no capo do carro, agora empina a bundinha Desce maninha, mexe A mão no capo do carro, agora empina a bundinha Mexe novinha, mexe novinha A mão no capo do carro, agora empina a bundinha Desce maninha, quebra menina Tá legal, tá legal Já tá bombando, eu tô botando, é pra quebrar E as novinhas chegando pra rebolar Já tá bombando, eu tô botando, é pra quebrar E as novinhas chegando pra rebolar Liguei o paredão, golpei um CD da hora Novinha dançando, novinha dançando fora Liguei o paredão, coloquei um CD da hora Novinha dançando, novinha dançando fora A mão no capo do carro, agora empina a bundinha Desce menina, mexe menina A mão no capo do carro, agora empina a bundinha Quebra novinha, empina a bundinha Adriano Pérez ao vivo é show, rapaz Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Eu vou fazer Eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Ui Bora balançar, veinho Abrilhando Vamos A pisadinha do magrinho Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E eu de pé rolar em mim Quando eu chegar em casa Depois a briga chegou E eu não largo ela E eu não largo ela E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Eu vou fazer Puxa Adriano Félix ao vivo Alô Cid E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo ela E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Eu vou fazer Amor com ela E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Amor com ela Na boca da minha mulher Eu não largo ela E eu de pé rolar em mim E quando eu chegar em casa E eu não largo ela 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 E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Tchau gente Até a próxima O espinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Com a tragédia Quebrou o espinhaço do véi 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 Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Com a tragédia Vem acontecer O espinhaço do véi Começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Olha que o véi tá bom O véi tá bom Olha que o véi tá bom E tá no meio do salão O véi tá bom O véi tá bom O véi tá bom E tá no meio do salão Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Com a tragédia não tem acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Com a tragédia vem acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho O velho sarou, o velho sarou Olha que o velho tá bom e tá no meio do salão O velho sarou, o velho sarou O bairro sarou e ninguém segura mais não Bora dançar pra roda menina Adelando o velho, os ritmos de pisadinha pra galera curtir, hein? Pôs caminha aí pra galera curtir Bora balança véi Eu tô na mídia, eu tô estourado Aonde eu toco, ninguém fica parado Eu tô na mídia, eu tô estourado Aonde eu toco, ninguém fica parado Só na pisadinha, eu tô com batidão Tocando o meu porro, as meninas dançam até o chão Só na pisadinha, eu tô no batidão Tocando essa pisada, as meninas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando essa pisada, as meninas dançam até o chão Tocando essa pisada, as meninas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando essa pisada, as meninas dançam até o chão Meu CD tá estourado pra tocar nos quaredão As meninas ficam loucas, vai dançam até o chão CD tá estourado pra tocar no quaredão As meninas ficam loucas, vai dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando meu porro, as meninas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando meu porro, as meninas dançam até o chão Chão, chão, chão Tocando meu teclado, as meninas dançam até o chão Alô, meu amigão Viu o mototaxi, lá de Podocó Alô, é o Vendão das Coal Meu parceiro William Bora, galera, massa Show, negão Pra você dançar Eu tô na mídia, eu tô estourado Aonde eu toco, ninguém fica parado Eu tô na mídia, eu tô estourado Aonde eu toco, ninguém fica parado É só na pesadinha, eu tô no batidão Tocando meu porro, as meninas dançam até o chão Tocando meu porro, as meninas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando meu porro, as meninas dançam até o chão Chão, 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 chão Tocando meu porro, as meninas dançam até o chão E aí a galera do meu bondocó, hein? Paulo Arte Valeu, Paulo Arte, lá do meu bondocó Aquele abraço, bichão Vai Piripopó, 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 piripopó Tota a pisadinha que a velhinha acha bom Piripopó, piripopó, piripopó Tota a pisadinha que a velhinha acha bom Música A pisadinha estourou E eu tô no compasso E a pisadinha estourou E eu tô no compasso e a velhinha agora vai Você não tem embaixo E a pisadinha estourou E eu tô no compasso e a velhinha agora vai Você não tem embaixo Piripopó, 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 piripopó Toca a pisadinha que a veinha acha bom Toca a pisadinha que a veinha acha bom A pisadinha estourou E eu tô no compasso e a veinha agora tá Descendo até embaixo a pisadinha estourou E eu tô no compasso e a veinha agora vai Descendo até embaixo a pisadinha estourou E eu tô no compasso e a veinha agora tá Descendo até embaixo a pisadinha que a veinha acha bom Toca a pisadinha que a veinha acha bom Toca a pisadinha que a veinha acha bom Toca a pisadinha que a veinha acha bom Alô baixinho Produções, aquele abraço em chão Descendo até embaixo a pisadinha que a veinha acha bom Descendo até embaixo a pisadinha que a veinha acha bom Piripopo, 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 piripopo Toca a pisadinha que a veinha acha bom Piripopo, piripopo, piripopo Toca a pisadinha que a veinha acha bom Tchau, tchau, tchau